Estamos na estrada sentido Ivaipurã, aqui é Lídia Mopes, já passemos aqui do Portubá, onde acontecem os leilões, lembrando que é um lugar muito famoso aqui no Vale do Ivaí, aqui no restaurante Portubá, onde que acontece todas as quarta-feiras o leilão de gatos, claro que agora não está acontecendo, em virtude dessa pandemia, mas eu tenho certeza que em breve já vai voltar de novo, depois que passar essa doença, essa pandemia, eu até tive conversando agora há pouco com o responsável ali, passei agora no Portubá para tomar um café no restaurante, e eles estão ansiosos para voltar logo, porque muitas pessoas, principalmente as pessoas que têm os gatos, que vevem disso aí, vevem de negócio, compra, venda, compra, venda, e está tudo parado, não entra dinheiro, e eles estão necessitando que volte logo para movimentar, comprar gado, vender gado, o leilão é assim, você compra, você vai lá para vender lá um determinado lote de gado, talvez você vende o seu, mas com aquele dinheiro que você vendeu o seu gado que você levou lá, você já compra outro, ali talvez você vai com 20 gado lá, você volta com 30, tem vezes que você vai com 10, você volta com 10 e embora, talvez você não consegue vender, mas é assim, tem pessoas que vai sem nada, leva só os caminhões, vai sem nada lá, só para negociar, ver como é que está o preço, volta com 30 gado, volta 20 gado, 10 gado, dependendo do preço, dependendo das ofertas, é assim que funciona, e aqui no Vale do Ibaí, o negócio aqui de leilão, é onde circula muito o dinheiro, muitas propriedades de gado, muitas fazendas, é uma região rica, uma região bonita, morrei aqui muito tempo na cidade de Vaiporã, trabalhei 10 anos na Rádio Bá de Vaiporã, e agora eu estou indo buscar os meus filhos, meus filhos, que estão passando essa temporada ali na casa da mãe deles, e eu moro na cidade de Camé, e estou buscando eles, mas é só chegar lá e pegar eles e voltar de novo, daqui a pouquinho estou passando pela mesma estrada, dá uma olhada aqui, olha, estou na BR, tem um carro ali na minha frente, na caminhoneta, no sítio, pode ver milho, milho de um lado, milho do outro, é, é um lugar, para quem gosta de sossego, é essa região aqui, uma região muito boa, pessoal, um abraço, estou dirigindo, mas preparado, sinto, né, devagar, 60 por hora, né, feriado, não tem movimento, por isso que eu estou gravando esse vídeo, mas se fosse uma rodovia movimentada, não tinha como, claro que não tinha como, até nem dá, né, mas, pois estou sossegado, devagarzinho na BR, né, e daí por isso que eu estou conseguindo gravar esse vídeo aqui, um abraço a todos vocês, e até mais!